Ela tem a luta em cima de mim Ela criou de vez Tá pensando que eu sou seu caralho Eu vou desculpar assim Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Olha o meu caralho, gente Olá, como, 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 como – asko já simila a Qui vinha, vai, vai Vi, vi, vi Vai, vai Vai, vai E na paladinha, na paladinha, na paladinha, na paladinha, na paladinha, e na palada sobrana. Vou sentir um clima aqui, Rúlia.